Então agora, então vamos acompanhar então, eu vou acionar a repórter Denise Guerra com todas as informações a respeito da prisão de um homem suspeito de abusar de uma menina de 4 anos lá em Pompéu. Vem aqui com a Denise, vai! De acordo com a polícia militar, a menina de 4 anos foi abusada por um homem de 36 anos na madrugada de hoje. Ela estava em casa, na companhia da mãe, do avô e do suspeito do crime. Segundo a polícia, os adultos passaram o dia de ontem tomando cerveja. À noite, a mãe precisou sair e deixou a menina na responsabilidade do avô dela. Porém, mais tarde, o avô foi se deitar. O suspeito aproveitou essa oportunidade e foi ao quarto da criança. A menina disse que estava dormindo quando sentiu o homem passando as mãos na vagina e nas pernas dela. O suspeito negou as acusações, mas foi preso e levado para a delegacia de Bom Despacho. De volta ao estúdio. Obrigado, Denise, pelas informações. Sempre quando aparece isso aqui, eu sempre digo, é nojento, é triste, é muito triste. A menina está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar de Pompel. Ela passou por exames na Unidade de Saúde em Pompel e foi levada também para Sete Lagos. O exame mais detalhado, o exame de corpo de delito. Nós ainda não temos informações a respeito do resultado do exame, mas temos a informação de que esse sujeito aí, suspeito de abusar da menina de quatro anos, foi autuado por abuso de vulnerável e está preso, está preso em Bom Despacho. O caso tem que ser investigado e isso não pode passar assim, é impune. Agora imagina só que a mãe sai, deixa lá a menina na companhia do avô, passar um dia bebendo ali e depois o rapaz parte para cima da criança que estava dormindo, né? Então acordou a menina e queria abusar dela. Olha, gente, ó, é muito nojento, é muito triste, é muito triste. Nós não podemos tirar o olho das nossas crianças, a gente tem que estar sempre atento, os pais, né? E se tem uma pessoa dentro de casa que não é da sua confiança, não deixe sozinho, né? Fique de olho.